Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, mais uma vez aqui, toda sexta-feira temos o Compom da Tese, onde eu basicamente comento o que a gente viu de mais relevante durante a semana, esse deve ser mais curtinho, dado que durante a semana a gente teve bastante foco nos resultados, a política não andou muito, dado a viagem do executivo e aquele atraso no arca-bolso fiscal, que aparentemente deve ser mais pressionado e por aí vai, então a gente não tem propriamente muita coisa rolando além dos resultados que foram vários. Lembrando sempre, aqui embaixo as notícias, na descrição do vídeo, para quem quiser dar continuidade, aprofundar os assuntos que são comentados aqui, mas mais do que isso a gente tem aquele disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento da forma como eu invisto, mas de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro é sempre muito positivo acompanhar ou compondo a tese, tendo assistido a abertura de mercado todo dia de manhã, porque aqui eu acabo abordando coisas mais relevantes para não ficar gigantesco e as partes que não são tão relevantes ou que são notícias menos importantes acabam indo na abertura de mercado. O IPCA em 12 meses voltando a desacelerar e é o menor desde outubro de 2020, o que é positivo no andamento da inflação, veio um pouco acima do esperado, mas ainda assim no movimento de deflacionamento, de arrefecimento da inflação contínua, bem positivo. O Prats, o Prats CEO da Petrobras, dizendo que a Petrobras vai mudar a estratégia de preço dos combustíveis, o que é a continuidade da ingerência do governo com relação à operação, que deve justamente, a gente vê aqui a confirmação de que de fato, não é só papo, eles vão tentar alterar a política de preço de um jeito ou de outro, a gente vai ver as consequências aqui médio e longo prazo, ele falou de já na semana que vem. O governo zerando imposto de importação para 628 máquinas que não são produzidas aqui no Brasil, então, reduzindo ali o imposto de bens de capital que não tem produção nacional, que é bem positivo, acaba facilitando o investimento, melhorando o cenário de investimento. A gente teve, no que tange gado, exportação a primeira semana de maio, começa a dar uma virada ali para abril, a gente teve um aumento na exportação forte, de 54% versus o mesmo período do ano passado, então, assim, consideravelmente acima do que a gente teve no mês passado, certo? Do normal, de maio, do período anterior, a gente teve um aumento de 50% versus aquilo da exportação durante a primeira semana, o que deve dar um indicativo de uma possível aceleração agora, compensando, inclusive, o período mais abafado que a gente teve aí de abril e março, se não me engano, também um pouco. Está a Starlink com o serviço de internet de satélite ali, reduzindo 20% o preço no Brasil, algo que a gente comentou há tempos atrás, a questão ali de você ter uma tecnologia que naquele momento ainda é cara de um jeito proibitivo e à medida que você vai vendo o tempo passar, a tecnologia evoluir, a rede de satélites ser colocada, você começa a ver cada vez mais o direcionamento na direção de competitividade. Isso aqui a gente vem falando há bastante tempo, acho que o post que eu fiz ali no Stories é de um ano atrás, quase que exatamente, o que mostra justamente o uso do olho de Tandera novamente. Passando aos ativos que não são do portfólio, a gente tem a Light pedindo recuperação judicial. Eu não coloquei aqui embaixo, eu acabei de lembrar, na verdade, a Marisa teve três pedidos ali de falência também, então duas operações que estão com bastante dificuldade. A Light deve, inclusive, ser retirada da negociação da B3, o que deve deixar a galera que tem posição ali numa situação bem complexa e incômoda. Dos ativos do portfólio, a gente teve a Fleury falando sobre a Takerá, que causou falha no sistema de exame, nada com muita informação ainda, mas não parece ser nada grave demais, foi resolvido com rapidez e como é a segunda vez, acho que eles já estavam bem preparados para lidar com esse tipo de coisa. A gente teve 350 resultados divulgados no portfólio, grande parte, absolutamente quase tudo, muito alinhado ou muito positivo. O Dr. Previo, por exemplo, surpreendeu positivamente. Passando aos podcasts, nós temos dois, todos os dois do The Daily e do New York Times, um deles falando do George Santos, que é o congressista americano, o cara da mentira, o cara que inventou absolutamente tudo o que ele fez, inventou de tudo, desde que a família era de origem judia, até que ele tinha estudado na faculdade que não estudou, que tinha trabalhado num banco que não tinha trabalhado, prêmio de algum esporte, campeão de vôlei, alguma coisa assim, sem noção, mentiroso compulsivo. O nome do podcast que está aqui embaixo é Even More Trouble for George Santos, porque agora ele foi indicted, ele aparentemente está sendo processado ali por uma coisa que não tem nada a ver com as mentiras, que é uma questão ali de lavagem de dinheiro de campanha. E para a galera que perguntou, saiu um seleção, perguntou, acho que semana, semana passada, sobre a questão dos Estados Unidos, do aumento do teto da dívida, como é que ficaria? A gente agora tem aqui mais uma possibilidade, num caso apocalíptico, o Congresso não vai se mexer, não é bem esse o direcionamento que eu vejo, está nos seleções o direcionamento que eu vejo, mas aqui tem mais, aparentemente é mais uma possibilidade ali, ainda vaga, se seria válida ou não, mas mais uma possibilidade de lidar com o Congresso travando, que seria o uso da emenda 14 da Constituição americana, onde basicamente está determinado ali que os Estados Unidos não podem defaltar, não podem não pagar dívida feita. Então isso aqui dá mais uma ideia de qual outro botão de ejetar, poderia ser usado caso esse processo viesse de fato a chegar numa não solução. Não acho que essa é o direcionamento, mas mais a título de curiosidade, o nome ali é Biden's Radical Option to End the Debt Fight. Então basicamente isso. E por hoje ficamos por aqui, um beijo para todo mundo, bom final de semana, amanhã, bom final de semana não, porque a gente vai se ver o final de semana todo. Temos aí pelo menos seis análises e o movimento da semana de domingo, que dessa vez tem movimento. Eu esqueci de falar aqui, mas a gente fez a liquidação, se não me engano, na segunda-feira de um pedaço com lucro da outra par, por causa da questão do combustível, explicado nos shorts aqui do canal e no Rio no Instagram. E tivemos a realocação desse capital nos 4,20 na Zempia, Burger King, hoje ainda. Então esse movimento deve ser comentado no movimento antes da semana de domingo. Galera, beijo para todo mundo. Lembrando, estou sempre no arroba e vestir com o sin no Insta, está só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre eu tenho dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, um beijo enorme para vocês. Valeu!